E por ter dedicado alguns minutos nessa leitura, agradecer também a presença do nosso amigo, companheiro Manuel Ferreira, presente da Canta de Ferreira, dos demais personalidades, enfim, a todo o povo presente. Bom, gente, com esse trabalho, o Serra da Lhada, de anos 40, o primeiro é o volume 1, o primeiro, digamos, o primeiro capítulo dessa trilogia que busca se apegar a diversos momentos da história de Serra da Lhada. Serra da Lhada é uma cidade riquíssima em história. Nós temos, além de termos figuras como Lampião, de termos figuras como Agamemnon Magalhães, nós temos uma cidade rica em memória, rica em tradição e de pessoas em lugares peculiares, que não se encontram em outros lugares, tanto de pernambucada e na área do herói, que eu vi, apesar de toda a falta de estímulo que se tem hoje ao livro, tanto por parte da internet, que hoje você encontra tudo em PDF, em vários sites, enfim, fora as diversas postagens de Facebook, opiniões de diversas redes sociais, e falta de serviço também, em particular do governo federal, com relação ao estímulo à leitura do livro, mas o livro é algo único na nossa vida. Eu costumo dizer que a gente desenvolve com o livro uma relação muito íntima, ter livros que nos marcam por toda a nossa vida, ter livros que você não consegue descontar tão forte aquela relação, porque muitas vezes o livro, dependendo do conteúdo que ele apresenta, ele chega em um momento...